A nona entrega da Maratona do Brinquedo foi no bairro Jativoca. Cerca de 300 crianças receberam os presentes doados por você aí de casa. E o agradecimento à comunidade vem em forma de sorrisos. Olha só. Durante muito tempo eles tiveram um lar, ganharam abraços, carinho e divertiram centenas de crianças. Mas com o passar do tempo, acabaram deixados de lado. Menos mal que existe a doação para a alegria continuar adiante. Esse ato de repassar para frente aquilo que não nos serve mais, transmite sorrisos. E acima de tudo, solidariedade. As crianças contentes, né? Repartir para as pessoas que não tem condições de comprar, de ter, né? Muito bom isso. A nona entrega da Maratona do Brinquedo foi realizada na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no loteamento Jativoca, no bairro Nova Brasília, e reuniu cerca de 300 crianças. Você vê o brilho nos olhos dessas crianças, a alegria, né? Isso é muito recompensador para nós, é muito gratificante para a gente. Já batalhamos há algum tempo nisso, né? E agora, mais uma vez, estamos aqui fazendo essa linda festa para essas crianças aqui. E com certeza isso vai continuar por muitos e muitos anos ainda, enquanto nós puder, e tivemos força para fazer isso. Nós somos um bairro carente, somos, sabe? Mas somos um pessoal muito unido, um povo muito, muito amoroso. E a Igreja Católica se sente hoje satisfeita e, assim, dentro do projeto que vocês fizeram, nós estamos bastante contentes de poder estar colaborando. Além de brinquedos, a criançada também recebeu doces e lanches, gestos simples que, para eles, representam muito. Mexem com o imaginário e trazem a esperança de um futuro melhor. Você gostou do presente? Sim. Vai brincar bastante com ele? Sim. Que personagem que é esse daqui? É meu. Isso aqui foi uma bênção de Deus, uma obra de caridade, porque vocês fizeram para aqui. Eu que não tenho filho, tenho neto, mas estou muito satisfeita. Que legal, né, gente? A gente ouviu o povo falar isso, né? É muito bacana. E sabe o que é bacana também? Você faz parte dessa campanha. Foi você que doou. Foi você que abriu esse sorriso naquela menininha ali que respondeu sim, sim, minions, viu? Ali para o Luan. É isso mesmo, gente. A gente aqui do Grupo Rico TV agradece mais uma vez a você que colaborou com a campanha e aos voluntários e parceiros que nos ajudaram a deixar essas crianças mais felizes com os brinquedos. Obrigado.